Atenção meninas, muita concentração Porque é o DJ Mandrake e o MCW que tá no toque Então cai de boca no peru Cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Cai de boca no peru Cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Olha pra cara na cara novinha Que tá furando, não acorda Olha pra cara na cara novinha Que tá me furando, não acorda Eu sei que ela gosta, eu sei que ela gosta De fuga fumando, louco de marona De fuga fumando, louco de marona Eu trombei essa tchutchuca Aqui no baile de rua Vem dançando seminua Mostrando a popa da bunda Machuca, cutuque, empurra Sarra na filha da puta Machuca, cutuque, empurra Sarra na filha da puta Machuca, cutuque, empurra Sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Toma vapo, toma vapo Toma vapo, toma vapo Toma vapo, toma vapo Já sabe mulher, ó Toma vapo, toma vapo Toma vapo, toma vapo Toma vapo, toma vapo Já sabe mulher... DJ Mandrake, 100% original Então cai de boca no peru, cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí bato Cai de boca no peru, cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí bato Olha pra cara na cara novinha, que tá furando o meu a cota Olha pra cara na cara novinha, que tá me furando o seu a cota Eu sei que ela gosta, eu sei que ela gosta De fuga fumando, louca de marona Eu trombei essa tchutchuca aqui no baile de rua Vem dançando seminua, mostrando a popa da bunda Machuca, cutuque, empurra, sarra na filha da puta Machuca, cutuque, empurra, sarra na filha da puta Machucar, cu quem tu Sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Toma vapo Já sabe mulher Toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo Já sabe meu